olá tudo bem hoje vou estar mostrando para você um pé de romã esse aqui é o próprio para plantar em vaso né é a romã miudinha lembrando você se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui ela já está com a altura de 90 centímetros que eu comprei ela está eu vou estar passando por vaso eu ainda não tenho vaso para estar passando ela olha aqui como que ela está bonita né mas aí eu vou estar fazendo algumas podinhas nela mesmo ela estando nesse nesse plástico né vou estar retirando essas galinhas secos dela vou estar retirando olha aqui galho seco para estar fortalecendo ela mais assim que eu estiver mudando ela eu vou estar mostrando para você aí tá colocando ela no vaso né retirando todos os galhos secos e os galhos secos tira a força dela se tiver se tiver galho seco na sua aí você pode estar retirando todos aí a romã apropriada para vaso essa aqui só de vaso agora tem esse essa bacia aqui ó de maquina lavar roupa você quer saber aí o que você pode fazer com ela essa aqui eu plantei a ráfia nela olha como ela tá bonita aqui tem pouco tempo eu plantei ela só que tem mais outras dicas lá o que você pode fazer com ela vou estar deixando o link aí na descrição desse vídeo para você lá tá conferindo lá a dica o que você pode fazer com ela aqui a bacia de maquina lavar roupa olha aqui eu transformei ela em um vaso mas tem outras lá dica ótima que você possa fazer com ela olha aqui calma tá soltou a folha levanta o produtor aí olha você ver hum é que bacana aí eu até estarei mostrando ela fazendo outro vídeo falando mais sobre ela e aí se você gostou pode estar deixando gostei compartilhando aí até o próximo vídeo